Opa, fala galera, eu estou seguindo o vídeo de hoje Estamos trazendo Replace The Lamp 2 Para quem não conhece, a gente já trouxe um no canal É o famoso morcego, né Cinco Finais Meu Deus Vou tentar Bom Uma meia noite Você está se preparando para dormir De repente, ouve o som do celular tocando Um número desconhecido está ligando para você Você retorna à ligação e descobre que é o dono de um motel famoso por ser mal assombrado Muitos eventos místicos aconteceram lá O motel está às escuras Todas as luzes do motel estão apagadas Se você está designado para substituir todas as luzes do motel Bom, basicamente é A gente tem que fazer o famoso Apagar a luz Vamos olhar Como é que? Ai Então vai ter mais coisa Mais duas Legal Mas aqui que a gente tem que ir Muito bacana Muito bacana Ai, está falando a mesma coisa A luz está na escuridão Todas as luzes saíram ao mesmo tempo Eu não sei porquê Você pode substituir todas as luzes no motel? E também fixar a eletricidade Obrigado Mas ele já está no... No motel? Trouxe uma lanterna Mas a bateria acaba rápido Então tem que recarregá... Recarregá-lo Recarregá-la Recarregá-la Quando acabar Antes que a escuridão me mate É brincadeira, hein? Agora tem isso ainda? Está dificultado o jogo, hein? Não era tão fácil Bateria Posso pegar, não? Replace Aqui é a lâmpada E aqui é a bateria Como é que eu vejo minha... Gusto, caralho Não, como é que eu... Bom, sei lá Ah, dessa vez é tudo no escuro, né? Que beleza Ah, é três por vez? Me perdi Não sei onde eu estou mais Gente Eu perdi Está muito escuro Onde que eu estava? Ah, é aqui Tá A minha bateria está ali Provavelmente Como é que eu largo isso aqui da minha mão? Ah, então isso aqui é duas lâmpadas por vez Se dá para trocar Mas está acabando debaixo da minha pilha Ah, beleza Beleza, beleza Estou entendendo É que eu já morri, né? Não vai ter pilho suficiente para mim hoje Tem que ser rápido E dá para correr Está muito escuro É duas por vez É do morcegão Ai, meu Deus Vamos correndo Porque a gente tem pilhinha, né? É Nossa, é muito grande A gente tem bateria, no caso Para cuidar Eita E provavelmente Quando a bateria acabar É um dos finais Que eu devo ser pego É bom saber que aqui tem energia Tá bom Tá, ele tem que ir Fudeu Ele falou da bateria Ai, meu Deus Tá acabando Ai, meu Deus Tá, vamos ver aqui agora O quarto é esse Dá para dormir É outro final Bom Dois sinais Certo Aqui eu troquei Aqui eu troquei Vou trocar daqui Aqui Mas tem que ser rápido, né? Tinha três baterias Três pilhinhas Eu troquei Eu troquei Beleza Dá para dormir Me dá Puta Cara Meu Deus Velho De bicho desgraçado Agora eu vou Para a segunda Aqui Duas lentes seguidas Sacanagem Meu Deus, cara Vai com calma Nem pedi um Um jantar antes, cara Meu Deus Ai, meu Deus Calma Mano do céu O bicho está todo Vapor Ah, eu tenho estamina Não, não tinha Pode crer Sai fora Bicho do caralho X para daqui Como eu tenho duas Eu vou trocar uma bateria Foda-se Tem duas Tem uma sobrando ainda Eu troquei Eu troquei Eu troquei Ai meu Deus Bicho Não começa Não começa Trocou tudo E agora Tem que ligar a eletricidade Se eu não me engano Era aqui Na última sala Na última Corredor No caso Falei errado Agora tem que ir Para casa Beleza Consegui trocar Consegui trocar Caralho Que jeito Filha da mãe Calma aí Me deixa em paz Porta Terracia Tancada Ai Me deixou triste Tem que achar A chave Mentira Não dá para abrir Graveta não Né Tá Dá para abrir Graveta Fudeu Fudeu Ó Fudeu demais Nossa 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 Se eu me acabar Minha luz Eu morro Eu já liguei Eu já liguei a eletricidade Véi Por favor Que eu não morra Eu já liguei a eletricidade Não estou Nossa Senhora Nossa Senhora Provavelmente a chave Tem que estar em uma goma Dessas gavetas Não tem como estar no chão Deve estar em uma goma Dessas gavetas Agora em qual Valeu Vaza Vaza Eu consegui fugir Caralho Véi Que filha Que isso Cara Meu coração Não aguenta Tanto Jumpscare Tanto Jumpscare Não Porra Pelo amor de Deus Cara Deus Como é que eu faço Segundo final Dessas graças Um com certeza Dormindo É óbvio Isso é óbvio Vamos mim Então Vamos mim E o bicho vai vir Envolado Olha lá Olha lá Olha lá Calma Calma E aí E aí Sabia 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 Que ia vir Da porta Acho que eu fui De base Como é que eu faço O terceiro final Agora Eis a questão Acabando a luz Acabando a lanterna Pode crer Bom Vamos fazer Vamos fazer Tudo que Deus nos deu Deus nos deu Eu vou pegar um cantinho Eu vou ficar escondido Eu vou ficar na sala de eletricidade Na sala de eletricidade Nossa Tô 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 Meu peito Tá doendo Que isso Fecha a porta Tá aqui do meu cantinho Calma que não Aqui Eu vou limpar a porta Acabando Ah meu Deus Tá bom Não foi nem o bicho Que me matou Foi realmente Literalmente A escuridão Que me matou Bem como disse Agora Agora como eu faço Os outros finais Me pegou Me pegou Bom gente Eu vou tentar Ligar todas as luzes E esperar a lanterna Acabar Aí Quando isso acontecer Eu volto Eu vou tentar E esperar a lanterna Eu vou tentar E esperar a lanterna Busto porra Bom gente, conseguimos Voltamos daqui Agora eu vou dar mais um corte Só pra esperar a bateria acabar Tamo acabando a bateria Manda a bateria Acabou Meu Deus E agora? Não morri Bom, vamos tentar vir pra cá Não tô com bateria Será que eu morro? Tá, mesma coisa pra achar chave Puxa Uh, o que que é isso aqui? Por que que eu posso abrir isso aqui? Por que que eu posso abrir o armário? Posso entrar aqui dentro? Ah Não consegui A chave não tá no mesmo lugar, gente Tô muito triste Bom gente, como vocês viram Eu não consegui fazer outro final Os outros Os outros dois Eu realmente não faço ideia Olha isso Cara, gostei do jogo A mesma pegada do 1 Jumpscare pra caramba Se inscreve no canal pra me ajudar Deixar o like E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau